Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo eu quero mostrar para você uma oportunidade de você rentabilizar o seu capital de maneira segura, profissional, sem loucura e no completo automático. Eu vou provar para vocês que o que eu tenho em mãos vai te ajudar ou ter uma nova fonte de renda, sendo ela extra ou, quiçá, principal. Tá ok? Atualmente a gente tem mais de 15 robôs, automações diferentes uma da outra, cada um para um perfil de risco. Se você é uma pessoa mais conservadora, se você é uma pessoa mais agressiva, a gente tem robôs de todos os tipos, né? Inclusive temos robôs aí bem parecido com renda fixa, que é onde o pessoal tem o maior capital, tá bom? Alocado, utilizando os nossos robôs, tá bom? Para quem não conhece a TakeM7, a gente está no mercado já vai fazer um ano no próximo mês, tá ok? A gente é forte em desenvolvimentos de softwares, tá ok? Já tem desde 2017 eu, Maicon Pérez, o CEO da TakeM7, eu opero no mercado financeiro há mais de três anos operando com robô. E quando eu entrei para um negócio de operações automatizadas, os meus lucros vieram aumentando de maneira consistente. Então é por isso que a gente criou o projeto da TakeM7. Atualmente a gente tem mais de 150 clientes em todo o mundo. Temos clientes nos Estados Unidos, temos clientes na Itália, aqui no Brasil bastante cliente também, temos clientes na Alemanha, temos clientes em Singapura, então um pouco em cada... E temos clientes no Japão também, tá ok? Lá na Ásia, onde eu morei por sete, oito meses também estudando, tá legal? Então tudo que eu vou apresentar para você aqui tem dados, eu vou mostrar resultados dos meus robôs, eu vou mostrar na íntegra aqui tudo que você vai ter em mãos quando você contrata um dos nossos robôs. Eu vou te mostrar alguns deles, eu não consigo mostrar todos porque realmente é muito robô, mas você pode solicitar um teste e ver se é do seu agrado, né? Não precisa comprar nada antes de testar, tá legal? Então vamos lá. Já sendo direto ao ponto, eu vou mostrar aqui para vocês uma curva de capital de um dos nossos robôs. Essa é uma ferramenta que analisa quantidade de dados, ou seja, é um quanti-analyser, é um analisador de dados. Isso significa o quê? Que eu pego um backtest, igual eu estou fazendo um backtest de um dos nossos robôs, analisando esses drawdowns tudo certinho, e aí eu jogo nessa ferramenta aqui, onde ela pega todos os dados, inclusive todas as operações, todos os ativos, qual o tempo máximo aqui, tá vendo? Esse aqui ficou 17 horas em uma operação, esse aqui ficou 1 dia, 6 dias, 12 horas, 7 dias, é swing trade, né? Então a gente pode ficar desde 1 minuto em uma operação até, acho que eu já fiquei quase 15 dias posicionado em uma ordem aí, tá bom? E aqui eu tenho por tempo, tá bom? Olha aqui, 7 dias, vamos ver nesse robô qual foi o máximo de dias que eu fiquei posicionado. Eu tenho tudo em mãos aqui, 32 dias nesse robô. Ele me deu esse histórico aqui negativo, tudo bem, mas aqui o que eu tenho que olhar é o quê? No decorrer dos anos, ele foi um robô com uma curva de capital acentuada. Se a gente olhar o histórico geral, a gente vê que todos os meses esse robô fechou positivo, ele deu lucro para nós, concorda comigo? Então esse é um dos nossos robôs, ele é o Take M7, tá bom? O Take M7 é um software, e dentro do Take M7, que é esse robô, existem várias configurações, ou seja, eu tenho, vou mostrar aqui para você, que eu tenho pelo menos 10 a 15 configurações no portfólio da Take M7. Olha isso daqui. M1, M2, M3, M6, M8, M9, M10, M12, M13, M14, M15. Só que tem em média, então, 13 robôzinhos aí com configurações diferentes, igual o M8, eu vou mostrar para vocês, ele é um robô mais de renda fixa, o M6 já é um robô mais alavancado, e por aí vai. Então vamos lá. Como que funcionam os nossos robôs? Você recebe todo um treinamento, uma estratégia, entendeu? Para você instalar tudo certinho, que eu vou falar no final como funciona. Fica aqui comigo se você tem interesse em ter essa renda automatizada. Então tá bom. Vou pegar aqui o nosso robô Take M8. Esse eu gosto de chamar de um robô de renda fixa. Por quê? Porque ele não é um robô alavancado, ele é um robô que nos últimos 13 anos ele teve um pior cenário de 924 dólares, ou seja, não é muito dinheiro, para ter um lucro de 38 mil dólares. Então vocês vão ver que o risco retorno desse robô ele é muito bom. Lembrando que todos os nossos robôs você pode operar a partir de 100 dólares em uma conta ProCente. O que é uma conta ProCente? É uma conta que nos oferece uma alavancagem. Na verdade eu chamo até de desalavancagem. Por quê? Porque ela ajuda a gente a ter margem para você operar. Ou seja, você poderia estar tendo esse drawdown com uma conta, esse financeiro negativo em uma conta de 100 dólares que a gente chama de conta ProCente. Então se você está pensando que poxa, não é para mim, eu não tenho esse capital a partir de 100 dólares você pode fazer um investimento e ir aportando capital todos os meses. Eu tenho um treinamento, eu tenho no YouTube tudo o que você precisar para você ficar assim. Não vou falar um expert, mas uma pessoa muito orientada inclusive não sendo uma pessoa enganada assim como tem muitas pessoas sendo enganadas no mercado atualmente. Então vamos lá. Desde 2010, vocês estão vendo que ele está sempre lucrando? Tem prejuízos? Tem, pessoal. A gente fecha um mês ou outro prejuízo mas aqui se a gente montar um portfólio de 3, 4 robôs aumenta a nossa segurança. E você comprando, por exemplo, um TakeM ou um TakeM7 vem junto todas as configurações. Então você até mesmo com o mesmo capital pode ter 2, 3 robôs rodando na mesma conta. O investimento é o mesmo, ele não muda, tá legal? Então depois eu vou inclusive montar um portfólio para vocês verem. Então olha aí. No final do ano, se a gente parar para analisar, essa é uma conta que ela teve um pior cenário de 924 dólares. E olha no ano o quanto que ela rendeu. 5,600, 4,100, 2,100, 2,500. Ou seja, pelo menos aqui, vamos supor, pelo menos 100% ela deu do pior cenário, tá bom? É do investimento que você tem que ter? Não, você pode pôr 100 dólares e operar com 100 dólares. Nosso robô tem uma inteligência que ele opera proporcional à tua margem. Então se você tem 100, aqui está uma conta que aqui, por exemplo, a gente tem que olhar o pior cenário. Mas assim, é uma conta que eu, Maicon, eu rodo com 10 mil. Eu, ah Maicon, mas eu não tenho 10 mil. Posso rodar ela com 1 mil? Pode, o pior cenário foi esse. Se você está ciente disso, legal. Tem pessoas que começam com, por exemplo, 100 dólares, no outro mês coloca 50, coloca 30, o robô vai operando conforme a margem, entendeu? Conforme a tua margem ele vai operando. Você aumenta o número de contratos e isso eu ensino tudo, 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 tudo detalhadamente, tá bom? Então esse é o nosso robô Take M8. Eu chamo esse aqui um robô de renda fixa. Ele é um robô para a gente aposentar. Olhando lá na frente, poxa, eu estou plantando. Vou ficar depositando aqui todos os meses. Eu não estou com a intenção de sacar desse robô. Essa é a ideia dele que eu criei, tá bom? A gente tem robô que quer para sacar dinheiro. Tem outros que é para depositar. Muitas pessoas pegam o que é para sacar dinheiro. O lucro dela joga em um que é de mais conservador, entendeu? Então, aqui agora eu vou mostrar o Take M1. Também um robô muito conservador, ok? Que tem um drawdown também pequeno, relativamente pequeno. 428 dólares. Um cenário que deu 28 mil dólares de lucro. Isso em 13 anos, tá bom? Desde 2010 até o final de 2022, que é os históricos que eu tenho aqui. Depois eu vou fazer o desse ano. Se você tiver alguma dúvida, quiser testar o robô, fazer o backtest desse ano, fique à vontade também, tá bom? Então, ele também é um robô até mais tranquilo. O problema desse robô aqui, que eu, tipo assim, até que tenho que ser sincero, ele pode ser que dê um stop maior. Aquele lá, não. O Take M8, não. Então, o M1, eu sempre oriento a pessoa. Se você não tem muito conhecimento, começa no M8, né? Junto com um outro robô que chama Wimbledon. O Wimbledon também é muito bom. Ele rentabiliza mais rápido. Aí, lucro do Wimbledon, coloca no M8, que vai fazendo o jogo. Tem gente que tem todos os robôs meus instalados. Entendeu? Eu tenho clientes aqui rodando muito bom. Inclusive, eu vou mostrar a minha VPS aqui agora, só para vocês verem o meu resultado. Bom, lembrando, pessoal, que a minha conta não é conta ProCent, tá, pessoal? Tem gente que usa conta Pro, ProCent e Standard. Como o meu robô é validado já em conta Pro, já tem que ter um capital aqui, entendeu? E aqui eu tenho o meu histórico. Olha, esse mês eu já fiz 5 mil dólares, né? Então, olha aqui, ó. Resultado. Tá vendo? O total, tá vendo? Vamos para uma conta que eu comecei com 10 mil. Ela já está com 40 e poucos mil aqui, tá? Ó, vamos lá. Aqui, puxei aqui. Ó, 600 dólares. Aqui, 10 mil já de lucro. Ó, o TakeM8. Esse é o 8 lá que eu mostrei para vocês. Aqui, o TakeM15. É uma conta que eu comecei agora. Esse robô, tá? É recém. Ele está indo para o segundo mês. Aqui já é um robô que eu tenho um pouquinho mais de tempo. É o Wimbledon também. Se eu não me engano, tem um mês e meio para dois meses que eu coloquei ele aqui. Eu vou sempre diversificando. Como os robôs é meu, eu vou trocando, alterando, né? Alterando um, alterando o outro. Aqui, ó. A gente tem também o histórico desse mês, 2 mil, né? Se eu somar aqui, vocês vão ver, né? 1.052. Restado do mês aqui no meio, ó. Tá vendo? 450 e 472. Os nossos robôs, ele tem filtro de notícia, tá vendo? Está tendo uma notícia nesse robô. Então, ele não opera. Ele espera finalizar a notícia para depois operar, tá bom? Então, ele não posiciona as ordens. Se a gente olhar no gráfico aqui, tá vendo? Essa linha aqui, significa que está tendo uma notícia de dois touros. Se eu descansar o mouse em cima, ó, na moeda do dólar. Com certeza, esse robô opera o dólar, né? Então, ele opera vários ativos também, tá bom? Nossos robôs operam vários ativos, tá? E fique tranquilo. Ah, não entendo nada, não conheço nada, mas eu tenho vontade. Se você tem vontade, já está valendo a pena, porque eu ensino tudo. Você pode ser um leigo, um iniciante. Eu tenho amigos meus, tenho clientes que são iniciantes. Nunca vi um robô na vida e hoje está ganhando dinheiro com os nossos robozinhos aqui, tá legal? Esse robô, para vocês terem uma ideia, eu comecei ele nessa semana, tá vendo? Pode ver que o lucro da semana é o lucro que está aqui, ó. E ele já rendeu uma graninha aí para nós, né? Tá vendo? 69. Aí eu comecei um outro aqui agora, porém esse daqui ainda não deu resultado para mim. Estou aguardando aí para a gente ver como é que ele não rodou essa semana ainda. Ele é um robô mais conservador, olhando mais a longo prazo esse daqui, tá legal? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui agora nas explicações para vocês entenderem como que funciona o projeto e o resultado dos robôs, tá bom? Mostrei o M1, mostrei o M6, mostrei o M8. Agora eu vou mostrar aqui um que eu gosto bastante, que é o Take M15. Isso, pessoal, que eu estou mostrando é apenas um robô. Todos esses que eu mostrei aqui é apenas um robô. O M15 é um robô bem bacana, tá bom? A última validação que eu tenho dele até abril. Lembrando que isso aqui ele não fechou negativo, pessoal. Quando eu faço um backtest, então, por exemplo, se eu faço um backtest do dia 1 ao dia 31. Então, se eu tiver dia 31, operação aberta, ele vai encerrar. Como é Swing Trade, acaba fechando como negativo, tá legal? Aqui sim a gente fechou negativo no mês, mas aqui não, tá bom? Inclusive, se você pegar o robô e fazer o backtest, você vai ver que esse ano de 2023, a gente aqui até o final de agosto, estamos ganhando dinheiro com o robô todos os meses, tá bom? Então, aqui também a gente tem o relatório de todos os meses, tudo certinho, separadinho. Isso aqui, quando você compra o robô, você tem acesso a ele, tá bom? Você tem acesso a tudo isso daqui, todos os dados para você analisar. Poxa, eu gostei desse daqui. Dá para rodar com 100 dólares? Dá, dá para rodar com 100 dólares. E olha o pior cenário dele desde 2010 também, né? Não, 2015, esse daqui é a validação. Mas eu tenho o cenário desde 2010 dele também. E se você também quiser testar o robô, você pode pegar desde 2010 e ver como que ele foi. E olha isso, ele faturou praticamente 60 vezes, 50 vezes o pior cenário. Isso é muito bom, pessoal. Lembrando que não são robôs que fazem juros sobre juros. Isso aqui realmente é o mês. Um robô de juros sobre juros, por exemplo, eu tenho aqui o M6, ó. Olha aqui, o TICM6, ele é um robô de juros sobre juros. Vocês vão reparar que nos primeiros anos ele dá pouco financeiro. Olha aqui, ó. Por mês, ó. 130, mil e pouco, 500, 700. No decorrer do ano, ele vai se alavancando com o próprio lucro que tem na... Ele tem... A gente tem uma inteligência artificial dentro do nosso robô que ele identifica o que você tem de margem e vai operando proporcional. Isso eu ensino configurar, tá bom? Então, olha aqui, ó, 132, 1.500 e olha aqui, só esse ano. Ó, tá vendo? 136 mil, 60 mil, 653 foi um mês muito ruim, 18 mil, 121 mil, entendeu? Olha a diferença daqui e olha a diferença do longo prazo. Então, se você tem uma perspectiva de fazer, pô, quero fazer o meu primeiro milhão, que não sei o que tem e tá achando que você conseguiria fazer com 30 anos, aqui a gente abaixou a estatística pra muito menos. Porque o lucro total dele, olha aqui, a gente já deu 3 milhões de dólares, tá bom? Então, o pior cenário sendo 94 mil, tá bom? Então, pessoal, isso, esse pior cenário mediante a isso, lembrando um outro detalhe que eu tenho que deixar alerta aqui. Vou deixar aqui, peraí, vou selecionar uma ferramentinha aqui pra poder rabiscar. Ó, lembrando que esse drawdown, pessoal, ele não é proporcional ao teu capital. Ele é proporcional porque ele vai fazendo juros sobre juros, então, imagina que você colocou ali 100 dólares, né? E você tá operando ali e você teve um pior cenário de 9%. Então, 9% de 100 dólares seria 9 dólares. Então, ele teve um drawdown de 9%. É aqui que a gente olha. Então, poxa, é considerável, né? A mesma coisa que você tá com 1 milhão e ter um drawdown de 100 mil. É a mesma coisa, foi o que aconteceu aqui. Com certeza foi o que aconteceu. Beleza? Então, esse aqui e outros, eu tenho também outros robôs que eles fazem os juros sobre juros, tá bom? Então, só pra vocês terem uma noção que, pô, eu consigo ter uma ideia legal na Take M7. Eu consigo ter um robô conservador, um de renda fixa, um pra sacar todo mês e um pensando a longo prazo no juros sobre juros. Ele corre risco? Sim. Ele corre risco porque a gente tá pulsando toda a nossa margem, né? Se não, ele estaria fazendo esse financeiro aqui por mês. Em média, isso daqui, ó. Vamos ver. Esses dois primeiros anos aqui. É o que ele estaria fazendo, tá bom? Então, se você quiser rodar ele sem o juros sobre juros, tem como também. A gente diminui, tá bom? Dá pra diminuir também o nosso fator de lucro, né? Que significa assim, tipo assim, vamos supor aqui que o nosso robô, ele tem um fator de lucro que opera 10 vezes a alavancada tua margem. Eu consigo diminuir isso pra 50 vezes a alavancada tua margem. Aí esses lucros aqui seriam bem menores também, tá bom? Então, dentro do nosso robô também tem essa inteligência, tá? Vamos lá. A gente finalizar aqui já. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora o Imbredon. O Imbredon são dois robôs, são os robôs que hoje eu mais utilizo, é os que mais rodam. Ele é quase um robô de day trade. Quase todos os dias ele tem operação. Esses outros aqui não, né? Eles ficam dois, três dias sem operar, três, né? Talvez uma semana, mas ele vai rodando, rodando, rodando. Tem que ter paciência ali no negócio. Aí o Imbredon é um outro robô. No nosso site você vai encontrar ele, tá bom? O resultado dele. Se você vir no nosso site, vai ver, ó. Vem aqui, ó. Lucre no automático. Aqui embaixo, aqui, ó. Você vai ver o histórico dos robôs tudo. A curva de capital, tudo certinho, ó. Todos os robôs, tudo bem descrito, né, ó. Desde 2010, qual que é o robô, tá vendo? Tudo certinho. Se você vir aqui no site, você vai ver os lucros do Imbredon e a curva de capital dele. Tá vendo? Esse aqui, não. Aqui, ForexWin e tal. Robô TQM15. Aqui, ó. Robô Imbredon. Aqui, a gente tem o histórico dele, ó. Tá vendo? Pior cenário. Quanto ele lucrou, tá vendo? Lucro líquido total. Tá aqui. Rebaixamento. Esse aqui. Mês na mês, ó. Fechando os meses positivos. Curva de capital. Tá aqui. Tá vendo? O robô Forex Win. Moderado. Tá, ó. Aqui tem todos esses... A gente tem todos os cenários aqui mostrando pra você. Bem transparente mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Vou pegar o Imbredon aqui. Você vai ver que o Imbredon é um robô que todos os meses fecha positivo. Tá vendo? Fecha alguns meses negativo e tal certinho. Só que ele é um robô muito lucrativo. Muito assertivo. Esse robô tem uma inteligência dentro dele que ele opera proporcional à tua margem também. Até mais aprimorado do que o TQM7. Ele tem um controle de margem absurdo com esse robô aqui. Ele calcula antes de entrar no trade a quantidade de contrato mediante a todos os trades que fez anteriormente. Pega o pior cenário, o pior drawdown e tenta fazer uma operação pra que não quebre o saldo da tua conta. Então, ele é muito inteligente esse robô aqui. O Imbredon. Muita gente tá adorando ele. Teve pessoas aí que mandou mensagem pra mim que essa semana já chegou a bater 13%. Hoje é sexta-feira, tá? Então, por exemplo, até ontem bateu 13% aí de lucro. Inclusive, você pode olhar no nosso Instagram. A gente tem o nosso Instagram da TQM7 aqui. Aqui, se eu não me engano, aqui nos depoimentos aqui eu coloquei ele ontem, tá? Não vou colocar aqui agora porque pode dar alguma coisa de direitos autorais e o vídeo não ser cancelado, tá? Mas você pode vir aqui em resultado, lucro de clientes, depoimentos. Vocês vão ver aqui tudo certinho, tá bom? Dá uma olhadinha aí pra nós. Com calma depois, beleza? Então, esse é o Imbredon padrão, tá bom? Aí a gente tem... Não, perdão. Esse é o Imbredon 3. Aí a gente tem os nossos outros Imbredon. Tem o Imbredon 2, que ele tá aqui, ó. O Imbredon 2, ele é um robô mais tranquilinho, não tem tanto estresse. A gente fecha, sim, no negativo. Só que, poxa, no ano ele é um robô bem lucrativo também. Só que é um robô que eu particularmente gosto, né? Mesmo fechando no negativo, eu confio muito nele, eu opero com ele sem muito estresse. Mas ele é um robô que já tem um histórico um pouco diferente mês a mês, né? Então, se a gente pegar pra analisar... Vamos lá, imagine que eu quero ter os dois robôs. E aí, como que eu sei... Como que foi os dois robôs? Você pega aqui, ó. O Imbredon 3 e o Imbredon 2. Lembrando que o Imbredon 1, pessoal, tô terminando ele aqui agora. Fazer todo o cenário dele. Mas olha aqui. Desde 2010, com uma conta de 10 mil, até agora ele já faturou 283.310. Ele é o meu melhor, o Imbredon. Uma pena que eu não tenho ele aqui completo agora. Mas, de repente, quando você me chamar, eu já vou ter aqui todos esses dados pra te mostrar. E você vai poder olhar lá no site também. Mas imagine que você quer rodar, por exemplo... Ah, eu quero rodar todos os seus robôs. Como que eu sei? Como que ele foi? Pior cenário e tal. É só eu criar um portfólio aqui e vou mostrar pra você agora. Quer ver? Pronto. Ele criou um portfólio. Aqui tem todos os robôs, pessoal. Todos os robôs. Absolutamente todos os robôs. E aqui ele vai me mostrar tudo como que foi se eu tivesse todos os meus robôs instalados. Em 13 anos, a gente teria um, dois, três meses de prejuízo pra o restante de lucro, né? E se a gente olhar aqui, vamos olhar o pior cenário? 94 mil. Porém, todavia, entretanto, isso caracteriza-se 6,67% de drawdown. Ou seja, uma conta de 100 dólares seria 6,67% de drawdown. 6 dólares e 67 centavos, portanto. Beleza? Faturando um total de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 milhões e 598 mil 373,98 centavos de dólares, tá bom? Então, isso aqui é uma balela. Pessoal, eu tô mostrando o resultado pra vocês. Eu mostrei. Podem acompanhar. Podem testar. A minha última coisa aqui seria enganar alguém, tá bom? Aqui mostra a nossa curva de capital, tá vendo? Tudo com todos os robôs juntos, todos os cenários, né? O maior tempo que a gente passou sem ganhar dinheiro foi 92 dias lá em 2010. Ele me mostra tudo a ferramenta, tá vendo? Então, tem tudo aqui arquivado, tudo certinho, né? Então, se você quiser testar o robô, me manda uma mensagem. Eu vou mostrar agora como que a gente trabalha. A gente tem um site aqui que eu consigo passar pra você. Por exemplo, aqui eu vou pegar o site, eu vou entrar aqui só pra você ver, né? Meu site, instalador. Então, aqui a gente tem uma página que eu tenho o que? O relatório de todos os robôs e tem um vídeo de apresentação pra que você teste o robô. Então, se você não sabe nada, se você nem tem conta na corredora, eu até te passo um login e senha meu de uma conta demo, onde eu vou ensinar você a baixar o MetaTrader, que é essa ferramenta aqui. Ah, mas eu não sei nada, fique tranquilo, eu te ensino. Aqui tem tudo, tudo explicando, é só você querer. Realmente, quero uma oportunidade de rentabilizar em piloto automático, tá bom? Então, você precisa disso daqui. Aí, gostou, beleza, testei, aprendi como funciona. Pô, tô animado pra começar. Como que funciona? A gente tem uma parceria com a corretora RoboForex, onde os nossos robôs por lá saem mais em conta. Então, você me chama, eu vou te passar todos os valores, como que funciona, e por lá ele sai até 85% mais barato do que o meu próprio robô. Pra quem não sabe, meu próprio robô, tem pessoas utilizando ele em fundos de investimento até, e tem gente que fez prova com ele de fundo. Eu só não sei qual foi os robôs, posso perguntar pra pessoa, e tá operando, entendeu? Então, até isso, não sei se isso procede, mas foi a informação que eu tive do cliente, né? Então, se procede ou não, aí é com ele, tá? Então, assim, eu quero operar por um fundo o meu robô, você pode testar, testa aí. Só que aí os valores vão ser outros, porque se você não roda com nós dentro da corretora, o custo, ele é diferente, tá? Então, isso aí. O que que eu preciso? Você precisa de vontade, porque o custo, ele é acessível pra todo mundo, e você pode pagar até em 12 vezes no cartão. Muito facilitado também, tá bom? Então, poxa, eu quero fazer esse investimento pra mim. Tá, vamos lá. O que que você precisa? Você precisa de uma conta na corretora, eu ensino criar do zero, eu tenho um passo a passo aqui, tudo certinho, pra você que tem uma playlist no meu canal do YouTube, aqui no canalzinho do YouTube, que eu mostro certinho do zero, desde criar uma conta na corretora, validar os seus documentos, enviar os documentos pra validar tudo certinho, você precisa só de um RG, você não pode ser menor de idade, se você é menor, você pode criar na conta da tua mãe, do teu pai e tal, porque o meu sobrinho, no caso, ele é menor e ele criou, né? Ele tá usando meus robôs. E validar. Feito isso, você vai criar uma conta na corretora, no sentido assim, a gente chama assim, uma conta na corretora, e outra coisa é uma conta no MetaTrader 5. Então, aí você cria, eu explico também tudo certinho do zero, bem simples, e aí você vai enviar o dinheiro pra corretora, deixa o teu dinheirinho lá, e a gente faz a instalação do robô. Se acaso você tiver dúvida na instalação, eu tenho meio que um mini treinamento explicando. É um mini treinamento, seis, sete videozinhos ali, de dez minutos, quilos no máximo, você aprende tudo. Mas mesmo assim, eu tenho dificuldade, eu acesso a tua máquina, o teu computador, e instalo pra você. Ah, mas eu não consigo deixar o meu computador ligado. Tem que deixar, porque o robô, ele roda na internet. Então, você pode contratar uma VPS. O que é uma VPS? É um computador virtual, ou seja, é um computador que você pode fechar o teu computador aqui agora, que nada mais, nada menos do que é isso aqui, pessoal. Isso aqui é uma VPS. É um computador dentro do meu computador, tá vendo? Eu posso fechar aqui, eu fechei, desconectei, e o meu robô tá rodando. E eu posso desligar o meu computador e viajar pelo mundo, assim como eu já fui pra 17 países aí, viajei com o meu robô ligado, tá bom? Acompanhando pelo celular. Então, isso também é possível. Só que aí você tem o custo da VPS por mês. Na corretora RoboForex, você pode solicitar uma VPS, tá bom? Num custo bem acessível, só que você precisa ter um mínimo de 300 dólares na corretora. Eu explico sobre isso também. Mas caso você não tenha, e quer começar pelo teu computador, basta você criar uma conta. Normalmente, você vai precisar sem ter esse custo total aí de 300 dólares, que você tem que deixar lá, tá bom? Eles não cobram isso de você, mas você tem que deixar na corretora alocado 300 dólares. Mas não tem 300 dólares. O que eu faço? Poxa, deixa 100 dólares lá e coloca no teu computador e a gente faz a instalação. Igual eu disse. Se você tiver dificuldade, eu instalo pra você, mas eu ensino tudo e eu faço questão que você aprende. Por quê? Porque você precisa adicionar um robô, remover um robô. Ah, Maicon, gostei do Wimbledon, mas eu quero remover o Wimbledon esse mês, quero desativar o Wimbledon, quero ligar o Take M7, a configuração do M8, quero ligar o M15, eu quero ligar o M1, quero desligar o M2. O que você quiser fazer, é interessante você aprender, tá bom? Porque eu acredito que você vai ganhar muito mais dinheiro se você aprender do que você ficar tentando tirar informações, querendo que faça por você, tá bom? Então, eu ensino, eu faço, se for preciso, porém, eu recomendo que você aprenda, porque eu aprendi uma coisa comigo, né? O dinheiro não pode, um dos conselhos, o dinheiro não pode sair do teu CPF, e o outro conselho, seja você dono do seu próprio dinheiro, Então, deixa uma pessoa, você, pegando uma orientação minha, você vai fazer, e você vai aprender, e você que vai estar, você que vai estar tomando conta do seu dinheiro, tá legal? Então, é assim, pra você fazer parte do robô, você testa, caso você queira já partir direto pro ataque, aí, quero já jogar o jogo, gostei dos resultados, senti confiança no projeto, quero testar com 100 dólares, me chama no privado, tá bom? Aqui tem todos os nossos contatos, você vendo aqui no site, aqui, ó, perdão, aqui é o nosso curso, caso você queira aprender curso, também tem aqui, ó, como eu ter uma renda 100% automática no Forex, tá bom? Você vem aqui, ó, esse botãozinho aqui, ó, algum desses botões vai direcionar direto a mim, e aí, a gente troca uma ideia, a gente conversa, eu te explico rapidinho, se você tiver alguma dúvida, né? Mas aqui também tem tudo, né? Caso você ainda não tenha alguma dúvida, você pode ler aqui, mas se tem alguma outra dúvida, pode me mandar, que a gente conversa, tá bom? Aqui tem todas as explicações, aqui tem os depoimentos, essa Marisa aqui, ela tá em Dubai, aqui tem a Estellen também, que opera muito bem, aqui é o Juan, o Juan, ele trabalha, tem o trabalho dele, tem o nosso robô também, enfim, aqui tem todos os históricos, aqui a maioria, não é todos, tá bom? A maioria dos históricos, mas quando você testa o robô, você recebe essa página aqui com todos os históricos, ou seja, pessoal, a gente tem um trabalho muito transparente, tá bom? Se você ficou até aqui, porque você tem interesse realmente, basta você entrar em contato comigo, que eu vou esclarecer o resto das dúvidas, e a gente testa o robô aí pra você, e você entra pro nosso time, de ganhar dinheiro aí, realmente, dormindo, viajando, e isso sim, é real, não é mentira, você vai sentir o gosto de todos os dias ali, todas as semanas acordar com o lucro na tua conta, assim como os depoimentos que vocês vão ver aqui no nosso site, beleza? Aqui abaixo do nosso site principal. É isso aí então, desejo sucesso pra você, bons trades, e que Deus abençoe. Tchau, tchau.